Com o objetivo de prevenir golpes, o Detran Goiás vai passar a exigir a certificação para que o usuário tenha acesso aos serviços digitais. A gente vai criar agora para cada cidadão um usuário e um login para que você possa ter acesso ao serviço do Detran e faça com mais segurança. Vai ter alguma autenticação específica? Eu vi que vocês vão usar o golf.br. Então a gente vai meio que acessar o golf.br para depois vir para o site do Detran Goiás. Isso vai ser feito automático. Detran vai permitir um link com o governo federal e esse link acaba acontecendo automaticamente. Você poder, em vez de ficar meia hora, 40 minutos, num VAPT-VUPT ou numa unidade do Detran, você vai poder estar em casa à noite, final de semana, feriado, você acessar as páginas oficiais e realizar o serviço que você precisa. É ganhar tempo.